Este vídeo é muito sério E a vida começasse agora Bem-vindo ao Piadas Ruins 89 Todo o destino da humanidade Em ritmo Depende deste vídeo aqui Das piores piadas do mundo É por isso que eu não quero ver nenhuma gracinha nos comentários Nenhuma piadinha, nada E você preste atenção Acordei todo calabreado de merda De merda e de mijo Me caguei O que tem Na borda do mundo Catupiry vagabundo Se segura que a piada é ruim Qual é o festival Mais engraçado que tem É o rockin Qual personagem dos videogames É o mais roqueiro que tem É o rockin Rio Qual é o cantor Mais serial killer que tem O Bruce Dixol Qual é o rio mais funk tem É o rio Tieti Qual é o anime mais dolorido de assistir É o dar com as bolas Pra quem a ave maria reza Para o papa léguas Para o papa léguas Qual é a rede social Que entrou na piscina O YouTube O YouTube de shorts Calabreado O mesmo que melado Resultado de algum líquido espalhado Qual é o super herói Que tem cabelo arrepiado É o super herói Quentin Tarantino É um gênio Ele decidiu acabar com um meme Antes dele existir É uma merda Que o biô Bora viu Qual é o animal Que é fã dos videogames O cavalo marinho Como se chama O homem que deu a volta no mundo O raí O raí mundo Qual é a banda Que não toma banho O raí Imundos Tem um seriado famosinho aí Que tem uma frase Que é dita mais ou menos assim Após as duas da manhã Vai dormir Porque nada de bom acontece Mentira Às três e trinta e três Pode ser que apareça o demônio Qual é o suco Mais asiático que tem O sul coreano Qual é o super herói favorito Da cabra É o Batman Qual é o rei Que sempre te ganha No League of Legends O rei Tutankanão Qual é o cantor atrapalhado Que sofreu um acidente Oposte Malone Qual é a cor Favorita do Vegeta É o verde Tá Qual é o lugar do mundo Que faz magia Bruxelas Bruxelas Quais são os alienígenas Mais burros da escola São os Reptilianos Porque em todos os Power Rangers Tem um animal Porque eles botam O rosa Qual é o Pokémon Que dá o ano inteiro É o Pikachu Qual é o carro gigante Que vive no fundo do mar É o camarão Qual é o animal Que é uma fruta É o galopera Não, pera Qual é o inseto gringo Que tá sempre pensando Nas amigas É o formiga Qual é o homem Mais do mal Que tem É o Mauro Qual é o ator Que tem problema Na coluna É o Sylvester Stralow Qual é o esporte favorito Do cientista A Fórmula 1 Qual é a fruta Que mata uma letra É o Kiwi Qual é o bandido Que está de férias O Fernandinho Beira Mar Aqui vai mais uma dúvida Da humanidade Quando um anão Te rouba É um pequeno delito Qual é a mulher fruta Que está bonita Tamara Qual é o bruxo Mais pobre Que tem É o Harry pobre E qual é o bruxo Mais drogado Que tem O Sirius Beck Qual é o escritor Que adora cubos O Love Minecraft Qual é a pizza Favorita Do Manuel A Portuguesa Qual é o RPG Favorito Do Soldado O Conturno Qual é o influencer Que faliu O Tá Duro Qual é a letra Que faz mágica É o Mister M Qual é o escritor Mais pequeno Que tem É o Tolkien De Amarrajeg Qual é o youtuber Que trocou de carro O Júlio Conciena Qual é o dinossauro Que tem um policial Sentado em cima dele É o Tiranossauro Rex Qual é o super herói Que mais violento O Flash Ele que mais violento Qual é o animal Que está pronto Para um duelo bruxo A Capivara Como é que o Batman Combate o crime Combate crime Batendo no crime Qual é o doce mexicano Que vende no depósito De construção São os cimentos Porque o galo Foi expulso Do galinheiro Por causa De uma piada Acredita Qual é o bandido Mais cagueta Que tem É o Yakuza Se eu desaparecer Foram os aliens Não os Yakuza Calabreado What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck